Olá, sejam bem-vindos ao Nem de Propósito, um podcast da Leroy Merlin e para este primeiro episódio eu tenho comigo uma convidada muito especial que é muito querida e admirada por todos aqueles que desejam transformar o mundo num lugar mais positivo, mais digno para se viver através da redução, da reutilização e do compromisso. Ela em 2019 era conhecida como a menina que falava de sustentabilidade nas redes sociais, mas a verdade é que agora em 2024, por ela falar sempre de uma forma tão assertiva e de uma forma tão autêntica, a verdade é que através do seu projeto do zero, a Catarina Barreiros tornou-se uma das figuras mais carismáticas no universo da sustentabilidade. Sabe o que é a verdade? E a verdade é esta, Catarina, do zero, é o teu grande projeto onde tu tens conversas porque é um podcast, é um blog, é um espaço onde ela tem as suas próprias marcas e que também dá a conhecer outras marcas, mas é sobretudo, e é aquilo que a mim me parece mais importante, é um espaço de comunidade, onde se vê que há muitas pessoas que querem cada vez mais cuidar delas, mas também do planeta. É verdade. Portanto, muitos parabéns por esta tua pegada que é tão boa e bem-vinda. Obrigada. Obrigada esta introdução, mas eu já fiquei aqui a babar-me, porque tu sou maravilhosa, mas sabes que eu concordo muito com o que disseste, eu acho que sobretudo é o sentido de comunidade que se cria à volta destes temas e tu sabes isso, na do bem também é muito sobre comunidade e parece que é uma das coisas mais difíceis de fazer, é conseguir convencer um grupo de pessoas a juntar-se para o diálogo maior, não é? Certo. E tu dizes isso, parece que é o mais difícil de se fazer. Na verdade, quando a gente trabalha com o coração e quando trabalhamos com a nossa intuição, as coisas vão acontecendo e nós nem nos apercebemos como é que aquilo aconteceu. É verdade. E foi isto, no fundo, o que aconteceu contigo, porque é este o teu sentido de missão, é isto que tu gostas, que é ser a voz e poderes não só informar, esclarecer os outros, mas também poderes inspirar através das tuas ações. Sim. É isto que tu... Gosto muito de, mais até do que ser a voz, de dar a voz também a quem já trabalha estes temas e com mais propriedade do que eu. Isso, por exemplo, no podcast nota-se bem, eu até comecei a primeira temporada do meu podcast sozinha, a fazer uma tradução daquilo que os cientistas dizem, depois comecei a convidá-los, porque eles sabem explicar melhor do que eu, não é verdade? Portanto, acho que podemos ser voz e dar voz ao mesmo tempo. Certo, mas depois há aqui outro tema que me parece importante, porque tornar simples determinados assuntos é uma habilidade. Portanto, nós podemos ter vários especialistas, mas tu fazes algo, e eu pelo menos falo por mim, e eu aprendo imenso contigo, quando te acompanho também nas redes sociais, que é tornar simples assuntos que não são assim tão fáceis de entender. Portanto, quando eu digo que é importante seres a voz também para desmistificar... Sim, simplificar a mensagem, não é? Nós quando sabemos muito sobre um tema, é muito complicado sermos sintéticos. Se eu perguntar a uma cientista que trabalha com hidrogênio se me pode reduzir em dois minutos aquilo que é o trabalho dela, ela não vai conseguir, não é? Dois minutos para uma vida inteira de trabalho, mas se calhar eu, visto fora, consigo filtrar assim as coisas, as gordas, como se costumam dizer, não é? A mensagem mais fácil de interpretar. Claro. Agora, olha lá, contando-nos lá, mas como é que tudo isto começou? Porque tu és uma pessoa inquieta, és curiosa, como é que tu despertaste para estes temas? Da sustentabilidade, que na verdade, o que é que é sustentabilidade? Esta necessidade de olhar para o mundo com outros olhos. Sim, no fundo, quando falamos de sustentabilidade, e eu não sei responder à pergunta o que é que é sustentabilidade, e eu acho que ninguém consegue, propriamente, de forma sintética, mas quando falamos de sustentabilidade, falamos daquilo que é uma vida em equilíbrio, e uma vida em equilíbrio connosco, com os outros e com o planeta. Portanto, nós, quando nós puxamos a balança demais para, em nosso privilégio, em detrimento da natureza, esse desequilíbrio depois gera alterações muito profundas a nível também da nossa vida presente e futura na Terra, e das outras pessoas que estão cá connosco, não é? Portanto, aquilo que nós tentamos procurar é, eu não vou dizer que é o equilíbrio perfeito, porque isso não existe na natureza, mas é o constante desequilíbrio que se encontra numa espécie de um desequilíbrio perfeito, porque o equilíbrio não é um, não é estanque, à medida que as coisas vão evoluindo, aquilo que é o equilíbrio agora, daqui a dois minutos, ou daqui a um segundo, ou no outro sítio da Terra, não é a mesma coisa do que para nós. Então, nós estamos sempre neste perfeito desequilíbrio equilibrado, se isto faz sentido. Pronto, que é disso que falamos de sustentabilidade. E a maneira de chegar aqui, para mim, não foi muito óbvia. Existe um discurso muito giro do Steve Jobs em Stanford, que é o commencement speech, que ele fez para os alunos, que fala sobre ligar os pontos na nossa vida, e que nós, à medida que vamos vivendo, não os identificamos. E depois olhamos para trás e esteve sempre tudo ligado, não é? Certo. Portanto, eu não tive um momento em que abriu os olhos para a sustentabilidade. Eu vi, os meus pais são os dois professores, a minha mãe já fazia reciclagem ou separação de resíduos em casa, desde que eu era pequenina, e isso não é normal para a maior parte das pessoas da minha idade. Então, naquela altura. Ou então, naquela altura, não é? A minha avó já lavava os sacos de plástico das compras e punhoso a secar no estendal, porque eu dizia-lhe, avó, mas os sacos não se pagam. Ela dizia, certo, mas eles também, se eu os tenho, para que é que vou deitá-los fora? Portanto, vem uma família, a minha avó costurava lindamente, remendava tudo, depois fui escoteira, o que também contribuiu, de certa maneira, para este gostinho pela natureza. E espírito de camaradagem. Sim, sem dúvida. Espírito de comunidade. Olha que interessante. Sabes, é muito interessante o que tu estás a dizer, porque muito do que tu és hoje tem a ver com o ambiente que tu cresceste. Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, tu foste inconscientemente assimilando estas práticas. Sim, e à medida que vais crescendo, vais escolhendo os teus ambientes, mas também há muito daquilo que te calha, que é sorte. Eu tive muita sorte. A minha mãe costumava dizer, imensas vezes, tu tens sempre sorte nas pessoas que te rodeiam. Que é engraçado, eu sempre tive amigos incríveis. Amigos que me inspiravam de várias maneiras. A minha melhor amiga na faculdade tornou-se vegetariana, e ela comia basicamente duas refeições na vida. Pizza de pepperoni e bife com batatas fritas. E eventualmente uma sardinha ou outra, porque é de estúdio. Mas, ou seja, e ela tornou-se vegetariana, porque de repente começou a pensar nas questões do ambiente e dos animais, e eu nunca tinha pensado no assunto, e por ser ela ao meu lado, eu comecei a pensar nesse assunto, não é? Sim, mas isso também tem a ver... Tu atrais essas pessoas. A questão é, Catarina, felizmente... Sim, porque é que atrais essas pessoas? Não será? Não sei hoje. Mas eu sei. Tu és curiosa. Sou, sou, sou. Não é? Sou um bocado teimosa, um bocado curiosa, sim. Mas, no bom sentido, o quê? Como é que isto funciona? Ah, ok. E depois, tu questionas-te muito, o quê? Porquê? Sim, eu questiono-me muito desde sempre. Às vezes é um bocadinho irritante para as pessoas à minha volta, que estão só a viver a sua vida e não precisavam de saber com o papel higiênico, para ser produzido, precisam 140 litros de água, não é? É verdade. Quanto mais às vezes eu passo estas trírias, que para mim são uma coisa gira que eu descobri, as pessoas ficam um bocado desconfortáveis. E agora o que é que eu faço com esta informação? É que eu, quando tenho estas informações, eu preciso fazer alguma coisa em relação a elas. Mas tu sentes que as pessoas se sentem desconfortáveis com essas tuas questões? Eu digo-te isso porque, agora vou lembrar, a minha avó, eu sempre fui assim com a alimentação. Sim. E eu lembro-me quando era miúda, e eu perguntava muito à minha avó Esther, ó vó, o que é que é o almoço? E eu queria perceber o que é que era o almoço. E ela dizia muitas vezes, Isabel, são línguas de perguntadores. Ai, sim. Porque eu questiono sempre, eu pergunto sempre. Tu achas que esse questionar das coisas gera desconforto nas pessoas? Depende das pessoas. Eu acho que... Porque isso é necessário. Sim. O questionar. As pessoas que estão mais próximas de mim, não. Acho que não se sentem desconfortáveis com isso. Porque percebem que faz um bocadinho parte da minha natureza, e seria um bocadinho negar a minha própria essência, eu não me questionar sobre o mundo e sobre as coisas. Acho que, às vezes, há tempos e lugares para as dúvidas que vamos tendo. E, às vezes, temos de saber adequar um bocadinho o discurso. Sobretudo, quando nós falamos de combate às alterações climáticas, ou quando falamos de sustentabilidade, e falamos muitas vezes de temas que estão associados ao privilégio. E, portanto, eu não posso estar a exigir de pessoas que não têm os mesmos privilégios que eu que tomem uma ação igual à minha. E aí eu acho que é necessário adequar o discurso. Porque fazer alguém que não tem tantos meios à disposição para conseguir gerar essa mudança, e falar da mesma maneira, eu estou-lhe a gerar um desconforto que é muito injusto para essa pessoa. Porque ela não tem os mesmos meios que eu para poder tomar ação. E isto, acho que também, às vezes temos de ser muito empáticos com as outras pessoas à nossa volta, e connosco próprios também, de mudar o que conseguimos, e de não exigir mais de nós do que aquilo que nos é humanamente possível também. Certo, mas falaste aqui de uma questão que a mim me parece muito importante, que tem a ver muito com a nossa mentalidade e com o nosso questionar. Sim. Nós não podemos dar nada como garantido. Ah, hoje está a chover porque está a chover. Ah, estamos a chegar ao inverno, mas ainda estão temperaturas de 40 graus. Olha, porque sim, vamos aproveitar e vamos para a praia. Certo. Não. Porquê que isto está a acontecer? Lá está a tua curiosidade. Sim. Vamos tentar entender, vamos a fundo entender a causa. Sim, sim, o conhecimento é poder, isso sem dúvida. Por isso é que eu te digo, tu fazes muito esse trabalho que é, e isso começou desde miúda. Sim. Que é estas questões, esta questão que tu dizes do papel higiênico, por exemplo, quando tu partilhaste, eu revi-me tanto em ti, porque também eu tenho um bidé lá em casa, e até por uma questão mais higiênica e de saúde, eu prefiro ir ao bidé porque desde miúda, lá está, eu vi à minha mãe o bidé. Sim. Então para mim o bidé faz todo o sentido, não só do ponto de vista de saúde, mas também até do ponto de vista ambiental. A todos os níveis, na verdade, é em proposta de dinheiro. Eu quando vi... É mais barato a água do que o papel higiênico ainda. Exatamente. Eu quando vi aquela tua partilha, quando tu disseste, são necessários 140 litros de água para a produção de um só rolo de papel, eu lembro-me quando vi esta tua partilha disso, ai Catarina, que bom, ainda mais vontade tenho de continuar com esta atitude. São estes pequenos gestos diários, e estas pequenas atitudes que tu tens, porque não é só o que tu dizes. Tu praticas... Sim, é o que se faz, não é? É isto que faz com que tu tenhas uma comunidade cada vez a crescer mais. Sim, eu acho que pode ser uma questão de praticar. Acho também que as pessoas não têm muito tempo, hoje em dia, para ler sobre tudo. E então, às vezes, é útil que haja alguém que faça resumos de informação e de dicas sobre a sustentabilidade, para a pessoa ter tudo condensado. E depois, também um bocadinho fruto de espírito crítico que sempre me foi incutido também pelos meus pais, eu ponho sempre as referências de onde estou e buscar a informação. E aí as pessoas também podem ficar descansadas, porque podem ir confirmar a informação que leram. E numa era das redes sociais em que é tudo muito... As pessoas podem dizer o que quiserem, não é? Eu sinto que para as pessoas, quando não têm tempo para ir à procura, não têm tempo para descobrir, e estar lá uma fonte de informação, já é meio caminho andado para perceberem, ok, não, existe aqui um fundamento para isto acontecer, portanto, ela faz, ela diz, faz e mostra onde é que se pode ir buscar a informação. E aí, eu acho que isso também faz com que as pessoas tenham mais confiança. Olha só, outra informação poderosa que tu estás a dar aqui, e que podes deixar esta mensagem também para as pessoas que nos estão a ouvir, que é a influência da família, a influência dos pais, ou seja, é importante também as crianças terem pais informados, que também nos incutam estes hábitos. Porque tu és esse exemplo. Eu sou mãe também, não é? E és mãe. Sim, sou mãe e sou muito fruto daquilo que são os meus pais também. Eu acredito mesmo que o sítio onde nascemos, a família onde nós nascemos, vai determinar muito também da nossa vida. Acredito que depois a igualdade de acesso e de oportunidades tem de combatar as injustiças também de algumas crianças que nascem em famílias onde têm menos short. Mas acredito muito que o nosso exemplo enquanto pais faz muita diferença. Claro. E faz muita diferença não só para os nossos filhos, como para a sociedade. O primeiro núcleo social em que nós vivemos é a nossa família. Nós vivemos numa sociedade muito complexa, com muitos sistemas, com muitos grupos. Mas o nosso primeiro grupo, onde somos colocados sem poder sequer escolher, é o da nossa família, é o nosso grupo familiar. E este grupo familiar depois estende-se ao grupo familiar dos nossos amigos e das famílias dos nossos amigos, e dos primos e das famílias dos primos. Então é muito engraçado ver que a maneira como nós moldamos o comportamento neste primeiro círculo tão pequenino, vai influenciar muito, depois como nos comportamos naquele núcleo maior que é a nossa esfera social, a nossa esfera da sociedade. Certo. Muito interessante. E depois as nossas comunidades. Claro. Aliás, a tua comunidade que começou com uma menina que falava da tal sustentabilidade ali em 2019, foste começando a partilhar as tuas inquietações em relação a tudo, a todo o teu dia-a-dia. E a verdade é que de 25 mil seguidores nas redes sociais passas para mais de 100 mil seguidores e hoje tens o teu projeto do zero, onde inspiras diariamente as pessoas com mais informações sobre sustentabilidade, sobre esta atitude, como dizes, cuidadora com a natureza, que é fundamental este respeito, que é não dar nada... Estamos aqui por empréstimo. Sim. Portanto, bora lá cuidar. Não é por garantido, não é? É isso. Não é nosso para usarmos e dispormos como nos apetecer. É isso. E, de facto, e agora canalizando aqui também para o tema de hoje, que é o tema das alterações climáticas, que nunca se falou tanto como se fala hoje e tem que ser, para quem nos está a ouvir, porque acredito que se calhar para muitos é a primeira vez que estão a ouvir este tema se calhar tão a fundo e contigo, não é? Tu tens a tua comunidade, eu tenho a minha, mas agora estamos aqui também numa comunidade ainda mais abrangente aqui, a comunidade da Lerroa Merlant, é importante as pessoas perceberem, de facto, o que é que está a acontecer e, de facto, o clima está a mudar. Sim. Mas o que é que realmente significa o clima está a mudar? O que é que são as alterações do clima? Exato. Então, nós ouvimos falar de alterações climáticas e é exatamente isto, são alterações no padrão do nosso clima. Para quem gosta de ler sobre o assunto, existe um livro ótimo que se chama As Alterações Climáticas, do professor Felipe Duarte Santos. É um livrinho muito, muito, muito pequenino e que explica a ciência por trás do clima, porque, de facto, isto é uma ciência, a climatologia é uma ciência. Quando nós estudamos, quando nós, no caso não eu, mas quando se estuda o clima, estudam-se padrões de vários anos, portanto, não é dizer, ah, este ano está mais calor que o ano passado, isto não é uma alteração num padrão climático, uma alteração num padrão climático é uma alteração a 20 anos, é uma alteração que leva muitos anos a desenvolver-se. Nós, na escola, estudamos o clima mediterrâneo, o clima equatorial, portanto, sabemos que existem vários tipos de clima. E o que está a acontecer é que estes padrões climáticos estão a movimentar-se. Aquilo que nós tínhamos em Portugal, que é um clima mediterrâneo, está cada vez mais a mudar e a aproximar-se de outro tipo de padrões climáticos. Ok? Isto é ao longo de muitos, muitos anos. Assim, nós estabelecemos, estabelece-se um baseline que é, a partir de 1950, houve uma alteração muito grande de concentração daquilo que são os gases de efeito de estufa na atmosfera. Esses gases de efeito de estufa, basicamente, o que eles fazem é impedir que a radiação faça, que se reflita na superfície da Terra e que vai embora. Agora, quando ela está a ir embora, esses gases formam ali uma camadinha que impede que a energia, o calor, saia. Então, imaginem uma estufazinha, que o efeito de estufa é aquilo que nos permite viver na Terra, mas neste momento o que está a acontecer é a um nível muito exacerbado, em que o calor vai ficando aqui em vez de ir dissipando. Ok? Então, no global do nosso sistema terrestre está a haver um aumento de temperatura, o que não significa que não existam zonas do mundo onde está a ficar mais frio, porque está a ficar mais frio em alguns sítios e mais quente em outros, mas em média, em todo o nosso planeta, a temperatura está a aumentar. E porquê que isto está a acontecer? Então, está a aumentar porque estes gases são cada vez mais concentrados, ok? Sim, mas isto tudo acontece. Ah, o qual é o motivo que está por trás. Pois, porquê? Podem ser causas naturais, ok, mas também tem muito a ver com a nossa atitude nesta Terra que estamos aqui por empréstimo. Sem dúvida. A atitude do homem. Sim. E aí que eu queria... Ok. Como é que tem sido a nossa... O que é que está por trás, não é? Então, certo. Ou seja, o que é que nós estamos a fazer então para este aquecimento global? Que atitude é que eu estou a ter e que tenho que mudar? Certo. O que é muito claro de ver é uma alteração muito significativa a seguir à Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, basicamente, foi um marco muito importante na história para tornar, haver um acesso democrático, por exemplo, a coisas tão básicas como iluminação em casa ou haver frigoríficos, nos ajudam tanto na nossa vida, mas também mudou muito os nossos padrões de consumo. De repente, um consumo em excesso esteve cada vez mais acessível a cada vez mais pessoas. Portanto, a partir da Revolução Industrial, nós assistimos a um aumento enorme de queima de combustíveis fósseis. Na altura era muito carvão, hoje em dia continuamos muito com o petróleo. E queimar estes combustíveis fósseis, que são recursos que existem nas profundidades da nossa terra e que têm de ficar debaixo de terra, portanto, nós estamos a extraí-los e a queimá-los para produzir energia, para produzir os nossos telemóveis, para produzir a nossa roupa, para produzir os nossos alimentos. Portanto, nós estamos cada vez mais a queimar estes combustíveis fósseis para tudo o que é os nossos padrões de consumo excessivos. E foi isto que já se conseguiu comprovar através de ciência, é que as alterações climáticas, tal como elas acontecem à nossa escala atual, são antropocêntricas. Isso significa que tem origem no homem, tem origem nos nossos padrões de vida da sociedade ocidental, do chamado norte global, que tem padrões de consumo muito elevados. Eu quase que dividia isto em três grandes áreas, ou seja, tudo isto acontece porque tem a ver com a forma como nós nos movemos, a forma como nós nos vestimos, e a forma como nós, e aqui parece-me sobretudo, como andamos a comer. Sim, a nossa alimentação tem... Achas que a alimentação é a principal causa das alterações climáticas? Uma das? É aquilo que é mais consensual a nível de emissões, é dizer que três quartos das emissões de gases e efeitos de estufa estão associados à energia, ao setor da energia. O setor da energia, de facto, é a maneira como nós nos deslocamos, é a maneira como eliminamos os nossos espaços, é a quantidade de dispositivos eletrónicos que nós temos de carregar, portanto, a energia está presente em tudo, nós temos frigoríficos, é o especialista de energia, mas também é, também usamos energia para produzir a nossa comida e para transportar a nossa comida, portanto, o setor da energia, no fundo, é o setor que acaba por ficar mais responsabilizado, mas também é o setor que vai a todos os outros setores, não é verdade? Portanto, aquilo que é, que sabemos que é o grande foco de emissões, ou a grande fonte de emissões, é o setor de energia. Mas, a nível individual, onde está a ação que nós mais podemos, com mais eficácia podemos tomar para contribuir para uma mitigação das alterações climáticas e uma redução da nossa chamada pegada de carbono, é no setor da alimentação, porque é aquilo onde nós podemos, a decisão que eu tomo em relação à minha alimentação vai ter um grande peso na minha pegada carbónica também. Então, e o que é que nós podemos fazer? Se eu tivesse que te perguntar, vamos por partes, e o que é que tu fazes também, ou seja, porque nós estamos só aqui a dizer o que é que deverá ser feito, mas enquanto tu, Catarina... O que é que faço? Exato. Também para ser aqui um exemplo. Então, qual é a tua atitude que tu tens em relação à alimentação? Então, a primeira coisa muito, muito importante, e há um projeto muito xílio chamado Projeto Drawdown, que vai contabilizar aqui as emissões carbónicas de tudo o que fazemos, é reduzir o desperdício alimentar. Reduzir o desperdício alimentar porque, cada vez que nós desperdiçamos comida, imagine que eu desperdice uma maçã, que deixe-se apodrecer. Eu desperdicei a água que foi necessária para produzir aquela maçã, eu desperdicei o caminhão e o combustível do caminhão que foi usado para transportar aquela maçã, eu desperdicei os pesticidas ou os fungicidas que ainda estão presentes na maior parte da nossa alimentação e que foram usados para produzir aquela maçã, desperdicei o trabalho das pessoas que estiveram a produzir aquela maçã. Portanto, desperdicei a refrigeração da maçã nas superfícies comerciais, desperdicei uma série de recursos para fazer aquela maçã. Portanto, este é o primeiro ponto, reduzir o desperdício alimentar, não deixar estragar comida. E nós atualmente desperdiçamos um terço de toda a comida que produzimos. Certo, sabes que eu há tempos estive numa escola e fomos analisar as causas de onde é grande parte do desperdício na escola e não era na papelaria. Sabes onde era? No refeitório. E sabes onde? Muito curioso. O que ficava no prato. Ah sim, as sobras da refeição. Exatamente. Portanto, há aqui outra coisa que me parece importante que é nós aprendermos a cozinhar melhor. E a dosear. E a dosear. E temos aqui também uma atitude para entender que recursos é que eu estou a usar se eu estiver sempre a consumir determinados produtos. Sim, essa é a outra parte que é o segundo gesto com mais impacto a nível individual é fazer uma alimentação de base vegetal. Que produtos é que eu estou a consumir? Quando nós falamos de base vegetal, nós falamos de uma alimentação que é a tradicional mediterrânea, que não é a que nós fazemos hoje em dia, mas é a que os nossos avós faziam. Nós somos um país com, obviamente, muita costa. O peixe faz parte também dos padrões de alimentação mediterrânea, que é saudável e sustentável, mas também tem limites na maneira como deve ser consumido ou pescado. Porque também assistimos muito hoje em dia, através da industrialização de todos os processos, inclusivamente de artes de pesca, de artes de produção pecuária, neste momento aquilo que podiam ser práticas perfeitamente sustentáveis e tradicionais do nosso país, como o montado, como as pescas artesanais, neste momento não é esse o padrão que nós fazemos. Então o que se diz que devemos fazer é fazer uma alimentação de base vegetal, em que a maior parte da nossa alimentação vem dos legumes, vem das oleaginosas, vem das leguminosas, os hortícolas, aquilo que nós já aprendemos na escola que também era o mais saudável. Certo, e acima de tudo percebermos que nós podemos também, eu sou muito adepta de existem as regras e existem as exceções. Exatamente. E eu acho que nós, a atitude sustentável também é uma atitude de equilíbrio. Sem dúvida. Eu posso conseguir comer de tudo, tendo em conta que, eu tenho muito esta premissa, sabes? Tendo em conta que tudo aquilo que eu estou a colocar no meu corpo tem um impacto na minha saúde, portanto bora lá escolher aquilo que me faz melhor à minha saúde, mas também impacta o meio ambiente. Portanto, eu quero comer e não quero prejudicar a natureza ou o sítio onde eu vivo. Portanto, eu não vou estar sempre a comer peixe, sempre a comer carne, sempre. Ou seja... O seu humor alface também é legítimo, não posso comer sempre de uma coisa, não é? Portanto, bora variar, ou seja, quando nós falamos é o que é que eu posso fazer enquanto cidadão para mudar este padrão das alterações climáticas, está tudo na minha alimentação, está tudo nesta questão da eficiência energética e também muito esta questão também que tu falaste e me parece interessante, na forma como eu me visto. Sim, na verdade nós ouvimos falar muito sobre a indústria da moda, de ser muito poluente, existem indústrias muito mais poluentes, ou seja, para sermos corretos é um super problema dentro de um problema maior. Há muitos problemas efetivamente, sobretudo agora que temos visto um aparecimento enorme dos ultra fast fashions, que são quantidades absurdas de roupa que são produzidas e que são descartadas. Eu acho que tem mais a ver com a maneira como nós tratamos as coisas do que propriamente, por exemplo, se eu comprar uma peça de roupa e a usar durante 20 anos, então o problema não foi a compra dessa peça de roupa, o problema é se eu comprar 20 peças de roupa e a usar durante um ano. Sim, eu tenho muito esta ideia de que é comprar menos, mas comprar melhor. Melhor e usar durante mais tempo. Reparar, remendar as nossas peças de roupa, que é uma coisa que nós perdemos um bocadinho o hábito, porque também hoje em dia há opções de consumo tão baratas que nós pensamos, eu vou gastar 5 euros a remendar uma camisa quando ela custou 10. Certo. E eu acho, olha que vamos aqui a outro ponto que é, que falamos no início desta nossa conversa, bora lá refletir? O que é que eu estou a fazer? Em relação à roupa é, bora olhar para o meu guarda-roupa, se calhar, e perceber, porque eu também não estou a dizer para as pessoas deixarem de consumir, porque o consumo também é importante e tu também tens as tuas marcas. Sim, sim, sim. E não é que eu não posso dizer, não vamos deixar de consumir, mas vamos é consumir de uma forma mais consciente. Olho para o meu guarda-roupa e penso, de tudo o que está aqui, o que é que eu realmente uso, o que é que eu sinto que já não faz parte de mim e se calhar vou entregar a alguém que precise. Sim. E depois é, se vou comprar, onde é que eu vou comprar? Onde é que eu vou comprar? Eu tenho muito isto que é, antes de comprar uma peça de roupa, para não ser impulsiva, é, ok, eu vou usar esta peça de roupa mais do que 30 vezes ao ano, isto para mim é um grande clique, porque se não for para usar, não vale a pena se calhar esse investimento. Certo. Então é quase como sermos aqui mais eficientes, é, tudo o que eu vou comprar tem de agregar valor, se não deixa estar no canto. Claro. É ter esta atitude mais inteligente. Sim, é sermos racionais, no fundo, nas nossas escolhas. Tu dizias há pouco uma coisa, aliás, falávamos um bocadinho antes da nossa conversa, que se eu te perguntar o que é que é fundamental, ou seja, para esta questão das alterações climáticas, para realmente mudar a atitude das pessoas e para todos juntos contribuirmos para mudar este padrão, ok, qual é que tem que ser a chave para a grande mudança? Então. No que toca a nós, enquanto cidadãos. Ok, sim, eu ia dizer que... Porque temos a parte das empresas e o governo também. Certo, é isso. Mas nós? Então, eu acho que nós também temos uma parte importante, enquanto cidadãos e consumidores, que se reflete nas decisões das empresas e dos governos. A nossa maneira de nos agregarmos em comunidades e de fazermos ouvir a nossa voz é, sem dúvida, um papel que temos enquanto cidadãos, do qual não nos podemos descartar e que pode efetivamente gerar muita mudança. Nós, quando nos associamos a outros cidadãos e criamos comunidades coletivos, seja de moradores, que vão falar com a Câmara porque a rega está sempre a funcionar em horas no verão, em horas de muito calor ou porque não estamos a gostar de ver a maneira como se está a isolar algum tipo de população mais idosa na nossa comunidade. Isso tudo, isso é ativismo climático, porque ativismo social também é ativismo climático. Ok. Que todos nós podemos fazer. Que todos nós podemos fazer quando nós nos relacionamos com as pessoas da nossa comunidade. Eu vou dar um exemplo, à frente da minha casa, tenho um lar de terceira idade. E eu já lá fui falar até com eles, dar workshops. Faz um bocadinho parte também daquilo em que eu acredito estar perto das pessoas que estão mais vulneráveis às consequências das alterações climáticas. E no caso da população mais velha é muito claro esta vulnerabilidade porque no verão quem mais sofre com ondas de calor é a população mais idosa. Há uma morte mais acentuada nos picos do inverno e nos picos do verão nas pessoas mais velhas. E estes picos de inverno e de verão vão continuar a ser cada vez mais acentuados por causa das alterações climáticas. Portanto, estar junto das populações vulneráveis e fazermos a nossa parte de consciência cívica e individual é muito importante. Certo, consciência cívica. Achas que as pessoas estão muito no seu casulo ainda? Estão absolutamente muito no seu casulo. E nisso eu trabalho em redes sociais e sou a primeira a dizer que as redes sociais servem para muita coisa maravilhosa, mas também para nos isolarmos muito, muitas vezes. É bom nós fazermos parte de uma comunidade nas redes sociais. Não é muito bom nós sentirmos que estamos sozinhos só a fazer scroll nas redes sociais. Não, e é importante perceber que a vida se calhar também não está sempre ali. Ok, temos a nossa comunidade digital. Mas também temos a real. Mas depois então, vamos então aplicar aquilo que está a acontecer no digital na rua. Sem dúvida. Cá fora, porque a vida está cá fora. Sem dúvida. É muito interessante esta questão, esta consciência cívica como o primeiro passo para a grande mudança. E é curioso, eu não sei se isto te acontece também. Eu às vezes estou na rua a dar um passeio com o caju, com o meu cão, e eu vejo, são muitas as pessoas, e não só na rua, nos restaurantes, eu vejo muita gente junta, mas muita gente a olhar para um telemóvel. Sim. Ou seja, vejo muita gente conectada com o digital e pouco conectada nas relações humanas. E às vezes é uma coisa tão simples como levantarmos os olhos e dizermos bom dia. Não, e sentir o que é que está a acontecer à volta. Claro. Esta consciência cívica, eu falo por mim, eu agora estava-te a ouvir, e tu dizias-me há pouco, não, é importante falares, dizes alguma coisa lá no condomínio de tua casa. Sim, sim, sim. Lá na mercearia, ou seja, seres ativista no teu bairro. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Aliás, nós começámos a sentir quase este individualismo, porque o meu trabalho sempre foi nas redes sociais, a comunidade do Zero sempre esteve nas redes sociais, e de repente fizemos a cidade do Zero precisamente para trazer para fora das redes sociais esta comunidade. E é muito engraçado, quando nós fomos as pessoas a falar umas com as outras, a ouvir umas com as outras, eu andava por lá, pela cidade do Zero o ano passado, e as pessoas estavam a falar umas com as outras, a participar nas oficinas de reparação umas com as outras, estavam todas em diálogo sobre sustentabilidade, e eu acho que as pessoas têm muita sede de estar umas com as outras a fazer alguma coisa de bem pelo mundo, e portanto estamos nos juntando a todos. Olha que, não, é muito interessante isso que estás a dizer, porque entramos aqui no campo da sustentabilidade social, que é, ok, tudo isto que estamos a fazer, seja, todo o trabalho que nós estamos a fazer em prol da sustentabilidade, do clima, ou todas as outras profissões, no fundo, tudo aquilo que eu estou a fazer, está a gerar um impacto positivo na vida dos outros, mas também na minha, porque estou a comunicar e interagir com os outros, o tal espírito de comunidade dos escuteiros. Sem dúvida. Nós temos que... Isto também é sustentabilidade social, não é, Catarina? E é muito engraçado porque sustentabilidade ambiental e social é não sempre de mãos dadas. É impossível falar de transição energética sem o fazer de forma justa. É impossível falar sobre o combate das alterações climáticas sem falar sobre a necessidade de apoiar as populações mais vulneráveis. É indissociável. Nós queremos melhorar o planeta também para melhorar a vida de todas as pessoas que habitam nele. Nós, às vezes, pensamos que existe o planeta e existem as pessoas, mas as pessoas fazem parte da natureza. Nós também somos um animal, nós também somos uma parte do ecossistema. Nós não estamos separados dele, não é? Portanto, como é que nós poderíamos falar de uma coisa que melhora a vida do planeta e que não melhora a nossa? Impossível. Sim. E depois há outra coisa também muito importante que é, ok, que bom que eu estou a fazer bem aos outros, que bom que eu estou a fazer bem ao planeta, mas depois eu entro sempre aqui também no campo da nossa saúde física, mental, emocional e espiritual que é, tu fazes, fizeste, tu tens o teu projeto do zero e tudo o que tu fazes, para lá de tudo o que estamos aqui a falar, faz-te sentir bem. Absolutamente. Não é? Tu sentes-te preenchida. Claro. Sentes-te bem na tua pele. Sim, sim, que é mesmo que é o trabalho que eu queria estar a fazer, não é? E há bocadinho tu estavas a dizer uma coisa, estávamos a falar da alimentação e estavas a dizer que tu até pensavas mais na parte da saúde. E não deixa de ser curioso, esta interação entre ecossistemas e pessoas e natureza, a alimentação, o padrão alimentar mais sustentável, também é o mais saudável. Existe um estudo interessantíssimo que se chama Eat Lancet, da revista científica da Lancet, que foi à procura da dieta, que era simultaneamente mais saudável e mais sustentável e que permitia alimentar o número crescente de pessoas que vai crescer até 2100, que a população vai crescer até 2100, de acordo com os limites do planeta. E essa alimentação era a mais saudável e a mais sustentável, que tem menos produtos processados, menos açúcares, sobretudo açúcares refinados e menos carnes vermelhas. Ó Catarina, nós somos uma máquina muito bem feita. Pois somos. Porque se tudo fosse a perceber, se fosse a pensar, nós somos organismos vivos, que tal como as plantas e os animais, estamos dentro de um sistema, de um ecossistema, que é a mãe natureza. E portanto, se nós andarmos de acordo com o ritmo da natureza e olharmos para o ritmo da natureza em relação às plantas e aos animais, nós vamos perceber que nós só temos que fazer o mesmo que eles. Verdade? Quando é que a natureza nos dá laranjas? Quando nós precisamos de vitamina C. Ora bem. Que é quando vêm as constifações e o início do inverno. Exatamente. Quando é que a natureza nos dá pepinos, melancias e meloas? Quando está calor. Nós precisamos... Quando está calor. Porquê? Porque nessa altura nós precisamos de água. Onde é que está a água? Nos alimentos. E sabes qual é a melhor água para beber? Ainda há dias me disseram isso e eu achei fantástico. O médico, o Rodrigo Ayubo, disse-me isso. Isabel, a água mais saudável para beber é a água que está nos alimentos. Porque está ali um cluster de vitaminas e minerais. E eu pensei, uau, quando eu estiver a comer um coração, um tomate de coração de boi, que vem agora à altura deles. Estou ansiosa. Aquela água é riquíssimo em nutrientes. Portanto, é uma dádiva da natureza. E de facto que nesta nossa conversa tenha ficado esta ideia de que seja uma motivação cuidarmos do nosso planeta e contribuirmos para mudar estas alterações climáticas. Porque nós somos capazes de gerar a cura, a doença, mas também somos capazes de gerar a cura. Sim, sim, sim. E portanto, já vimos isso ao longo de muitos anos. Nos últimos anos nós somos muito resilientes. Nós adaptamos-nos muito bem. Às vezes temos de nos lembrar que não temos de fazer tanto trabalho para chegarmos a mais saúde. Exato. E fazendo esta pergunta também aqui para terminar, que é olhando para o futuro. Já viste tanta coisa, não é, em relação aqui ao que nós estamos a passar, aos desafios que estamos a passar. Eu tenho aqui só dois dados, que é no fundo perguntar-te como é que tu olhas para o futuro. Não é? Nós temos aqui este desafio e eu quero ouvir aqui a tua visão sobre esta questão das alterações climáticas. Eu recolhi estes dados que nos diz que se a temperatura global aumentar 1,7, a falta de água pode afetar mais 3,1 mil milhões de pessoas. E até 2050 é provável que 75% dos glaciares dos Alpes Suíços possam desaparecer. E eu não quero estar aqui com uma mensagem de retutista, não é isso? Mas eu acho que é importante nós termos noção do que é que está a acontecer para montarmos um plano e conseguirmos superá-lo. Que eu acredito nisso. Não é? Por isso é que está aqui também a nossa Catarina, que é trazer estes temas. Mas olhando para isto, como é que tu olhas para o presente e para o futuro? Então, acho que em retrospectiva nós não sabemos olhar para o presente no passado, porque nós já sabemos disto há muito tempo. Nós, os cientistas, já nos estão a alertar sobre estes assuntos, já desde 1950 que já absolutamente estamos informados sobre o que se está a passar. E não é por acaso que já temos um acordo de Paris que está constantemente a ser ignorado e que temos objetivos climáticos a nível mundial e que não estão a ser cumpridos. Ou seja, nós não estamos a conseguir refletir no presente aquilo que já aprendemos desde o passado e que vai influenciar o nosso futuro e o nosso presente. Acho que é também importante termos em conta os dados que existem também para Portugal, porque nós achamos que isto só vai acontecer nos Alpes Suíços. mas que já é perto. Que já é perto. Mas Portugal é um dos países do mundo com maior risco de escassez severa de água até 2040. Nós estamos a falar de passar a ter 25 litros de água por dia disponível por pessoas, não dá sequer para tomar banho. Mesmo que seja um banho de 5 minutos, não dá. Um banho de 5 minutos são cerca de 50 litros. Portanto, é urgente nós percebermos, num país com uma escassez muito profunda de água, de perceber que nós temos de agir já. E agir já significa que temos de exigir aos nossos decisores políticos que têm de apoiar a agricultura para a transição de práticas agrícolas com sistemas de rega mais eficientes, com sistemas de recirculação de água de norte a sul do país. Isto é um problema que tem de ser resolvido hoje. É urgente percebermos que temos de apostar mais, por exemplo, falando da mobilidade, em ferrovia, que é absolutamente consensual entre praticamente todos os partidos do nosso Parlamento, que a ferrovia tem de ser um investimento para os próximos anos. Todas estas formas que nós já conhecemos de agir têm de ser implementadas ontem. Temos de fazer uma transição energética ontem. Parar de falar sobre o gás como se fosse uma alternativa. Porque o gás é um combustível fóssil. Portanto, isto nós temos de fazer e fazê-lo já. Agora, eu também acredito que o ser humano é muito resiliente e muito desenrascado. E vou usar a expressão desenrascado porque estamos em Portugal e nós somos o epítome do desenrascanso. Sem dúvida. Eu tenho muito receio pelo futuro de se os seus políticos não agirem. Isso tenho efetivamente muito receio. Mas também tenho muita confiança nas comunidades. Tenho muita confiança nas pessoas. Porque as pessoas já perceberam que os ritmos da natureza são os ritmos que também lhes fazem melhor a si próprias. Já perceberam que este ritmo de trabalho desenfriado para consumo desenfriado não os deixa mais felizes. No geral, nós já percebemos enquanto população que não nos deixa mais felizes. ter a 29ª camisola no nosso armário. A 1ª deixou-nos felizes. A 2ª deixou-nos mais felizes. A 3ª ainda nos deixou felizes. A 30ª já chega. Já não acrescenta assim tanto mais. Se calhar torna-nos mais felizes e jantar com os nossos amigos. Portanto, eu acho que nós já começamos a perceber enquanto sociedade e civilização que nós temos de adequar os nossos ritmos. E somos nós que vamos votar e somos nós que vamos comprar e portanto nós damos essa mensagem às empresas e aos governos. Então eu tenho alguma esperança de que com a educação da população e com a mudança de ritmos que é desejável enquanto indivíduos e enquanto sociedade, que nós consigamos levar a nossa avante. Agora, tenho um bocadinho medo dos interesses mais altos que se levantam, porque se tem de que há muitos, para o futuro próximo. Porque isto vai levar a situações sociais muito complexas num futuro muito próximo. Cada vez mais migrantes climáticos, cada vez mais desigualdades entre o Norte Global e o Sul Global, cada vez mais desigualdades entre os mais ricos e os mais pobres e isto vai levar a conflitos sociais também. Nós temos de saber ser inteligentes e empáticos enquanto cidadãos para pensar nos outros, para pensar não só em nós e na nossa qualidade de vida, mas também nas pessoas que estão à nossa volta. E eu dou este exemplo, nós nem que seja por egoísmo temos de pensar nas pessoas que têm menos, porque vai haver revolta social e vai ser melhor para nós nós estarmos a querer apoiar as pessoas que têm menos. Mesmo que seja só por egoísmo, que acho que não deve ser esse o princípio, mas mesmo que seja só, vai ser melhor para nós existir harmonia social e portanto existir menos desigualdade social. Certo. Há uma coisa aqui que nós já percebemos, Catarina, é que a sustentabilidade não é uma palavra, é uma atitude que nós temos que ter no nosso dia-a-dia com tudo o que nos rodeia, não é? Temos pelo menos de ir pensando sobre todos os aspectos deste equilíbrio, deste perfeito desequilíbrio da sustentabilidade, porque vai mudar a nossa vida. Sim, se eu tivesse que te perguntar o que é para ti esta atitude de ser sustentável, é o que? Para mim ser sustentável é ser absolutamente feliz. Ou seja, eu acho mesmo que ninguém consegue ser infeliz se estiver deitado num prado, apanhar com um solzinho na cara, ouvir os passarinhos, com, sei lá, imagina este cenário idílico na minha cabeça, estou à sombra de uma árvore a ler um livro com a minha filha a correr à minha volta, a cadela a correr atrás dela e eu tenho tempo, tenho natureza, tenho paz. Para mim é isto, a sustentabilidade é isto, é este tempo para ser feliz. É cuidar hoje do que é nosso, para não comprometer o amanhã, não comprometer o amanhã no que toca ao meio ambiente, mas também à nossa saúde, porque tu falas muito aqui isso que estavas a dizer, eu estava a te ouvir. Sim. Isso é preenchimento de alma. É, é maravilhoso. Portanto, quem tem uma atitude sustentável e uma atitude cuidadora, só pode estar de bem com a vida e estar de bem com a vida é estar em paz e em tranquilidade. É isso mesmo. Sabes, no meio de tudo isto e em jeito, para terminarmos esta conversa, eu estava a te ouvir e eu acho que há aqui dois pontos que são importantes, que é, há um papel das empresas, há um papel do governo e depois há aquilo que nós já podemos começar a fazer, que é arregaçar as mangas e eu realço aqui duas coisas, primeiro é, nós temos de assumir o poder, eu vou assumir, eu penso muito assim na minha vida, eu vou assumir o poder e vou fazer aquilo que depende de mim já. Com quem? Não estou sozinha, estou com quem? Com as comunidades com as quais eu me identifico. Assumir o poder e a comunidade. E é aqui que entra quem? A nossa Catarina com a sua comunidade. Incrível, da do zero. Eu também tenho a minha comunidade e cada um tem a sua comunidade. Portanto, sabes, a mensagem que fica aqui é, eu acho que a grande doença deste século é a ausência de pensamento. Bora lá pensar mais e melhor. Então para isso temos que estar melhor informados e tu passas informação incrível através dos teus projetos e mesmo este podcast da Romerlan é incrível, porquê? É literacia. É literacia. Bora lá começar a informar. Porque é quando tu estás informado que tu começas a refletir. E é quando que tu começas a refletir e a aplicar isso na tua vida que tu, isto vai te levar a uma mudança de mentalidade e a uma mudança de hábito. E o poder do hábito, Catarina, é incrível. É verdade. Portanto, deixamos aqui esta mensagem que é, ok, nós estamos atentos e temos que falar deste tema. Estás preocupada? Temos medo? Ok. Mas que mensagem é que fica aqui hoje? Mas fazemos. Vai com medo, mas vai na medo. Que é, olha, mas é assim, olha, vamos lá arregaçar as mangas, ok? Elas estão arregaçadas. Temos poder e temos comunidade. Verdade. É fazer na mesma tudo o que está ao nosso alcance, por mais pequenininho que seja. É ir e fazer. Não temos que fazer tudo. Mas podemos fazer alguma coisa. Podemos. E mesmo que comecem do zero, sejam sempre do bem. Ah, que bem. Por um mundo melhor. Que Isabel maravilha. Por um mundo melhor e mais digno para se viver. E quem diz isso? Lerro à merlá. Olha, nem de propósito, vamos acabar e acabamos em bom, não é? Que bom. Que bom. É para o Lisboa. Obrigada. Obrigada, minha querida. Muito obrigada por esta conversa que foi espetacular neste primeiro episódio do podcast Nem de Propósito da Lerro à Merlá. Voltamos em breve. Portanto, fiquem connosco sempre por um mundo melhor. Até já.